Na última quarta-feira um incêndio aconteceu em uma casa aqui no bairro São Judas Tadeu. Para relatar a situação em que se encontra esta família, nós viemos na última sexta-feira no Jornal da Saudades FM e muitas pessoas, ouvintes, telespectadores se comoveram com a história da Pâmela, uma jovem de 18 anos que morava aqui nesta casa com a filhinha de apenas um ano de idade. Estas doações feitas pelos nossos ouvintes foram entregues ontem através da rádio Saudades FM. A dona Vera, avó da Pâmela, agradeceu a todos que colaboraram de alguma forma. Eu quero agradecer a todos que participaram com essa tristeza, que agora é só arrumar a casinha dela, colocar dentro e continuar a vida dela. Que Deus abençoe a todos. O que vocês receberam aqui? A televisão, a mesa com cadeira, fogão, geladeira, colher, garfo, essas coisas. Tudo isso ajuda muito, né? Ajudou bastante. E vocês ficaram felizes na medida do possível? Nós estamos muito felizes, porque já é um começo de vida de novo, né? Agora ela está correndo atrás de serviço. Deus vai abençoar, vai pôr um serviço também para ela. Que Deus abençoe a todos que participaram com a gente, né? E ajudaram. Que dêem dobro para todos aqueles que compartilhou com a tristeza da família. E aí E aí Que dêem dobro para todos aqueles que compartilharam com a tristeza da família. Que dêem dobro para todos aqueles que compartilharam com a tristeza da família.